Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo para você aquela análise de mercado Onde você poderá ganhar muitas coins Se você fizer o investimento correto na data de hoje Para você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora Aproveita para se inscrever e ative todas as notificações E se você gostar desse vídeo, deixa aquele like para fortalecer Porque ajuda demais no crescimento do canal Pessoal, está muito difícil falar bem do FIFA Falar bem da EA Falar bem do conteúdo de uma forma geral Olha só, vou mostrar para vocês aqui Os DMEs que nós tivemos na data de hoje Tivemos ali um thought challenge Que sempre valoriza os ouros não raro Então por isso que a gente está sempre falando Para você fazer esse tipo de investimento Se você ainda não sabe, aqui no canal tem Eu vou deixar lá na descrição E fixado aí também nos cards desse vídeo O vídeo que ensina você a fazer trade massivo com cartas ouro não raro Graças a esses DMEs que estão sempre valorizando bastante E aí pessoal, a EA vem Acho que recentemente ela mandou esse DME do Cristiano Ronaldo Onde ela fez uma defasagem no overall do Cristiano Ronaldo E a gente apelidou aí de Cristiano Ronaldo dos pobres Porque o cara que não tem aí 1 milhão e 200 mil para pagar no Cristiano Ronaldo Vem aqui e faz esse DME Pelo que a galera falou A carta é praticamente a mesma coisa É bugada pra caralho essa carta Então, mano, é muito louco Aí, para completar a ópera Praticamente aí nos últimos dias do FIFA Dos Tots Ela vem aqui e me manda um DME Da lenda do mito do Sabitzer Aí, meu irmão, eu vou te falar o seguinte Olha só Essa cartinha do Sabitzer O DME, mano Tá custando mais de 500 Por uma carta de overall 88 Aí, você chega aqui E você percebe Que tem um DME Que pede 11 jogadores 11 jogadores De overall 87, irmão De overall 87 87, cara Meu Deus, velho Que coisa incrível Que coisa sensacional E olha Acredite se quiser Ainda tivemos pessoas defendendo Falando que era uma boa carta Falei Sim, é uma boa carta Se você analisar Que se ela estivesse de graça Como essa carta aqui Do Sabitzer Estava de graça Ou se ela custasse DME aí De 200 mil 300 mil Seria uma boa carta Se ela linkasse facilmente Também seria uma boa carta Mas, cara É simplesmente Eu não vou te falar Que é impossível Porque algumas pessoas Possuem time Times da Bundesliga Mas é muito difícil Você entrosar essa carta É um meio campista De overall 86, velho O cara Tipo, não tem nada Ali que você fala Que é top Absolutamente nada Aí você olha Aí você olha Para as estrelas O cara tem 3 de habilidade 3 de habilidade E 4 de perna fraca Cara É muito insano Porém, rapaziada Nem tudo é ruim Porque aí eu já vou entrar Direto Na nossa análise De mercado Aqui Eu compartilhei Com a galera do grupo Lá do Do Ricos do FIFA E aí foi o seguinte Falei, rapaziada Olha Estou vendendo O meu time Porque Na sexta-feira Eu joguei bastante WL E percebi que Não fazia diferença Se eu estava Com jogador X Ou se eu estava Com jogador Y Não fazia diferença E vendi o time Liquidei ali Fiquei com 5 milhões e meio Na ocasião Para poder investir Nesse momento Eu estou com 1 milhão E pouquinho Tá Então O mercado Tinha dado uma caída Depois subiu A tendência é que Caia devido aí A esse DME ridículo Que aí Teve coragem de mandar Os 83 Estão ali Bem baixinho Tá Os 84 Também abaixaram Um dia que saiu O Cristiano Ronaldo Chegou a bater 7k Caiu Aqui os 85 Também caíram Os 86 Estão um pouquinho Mais alto Tá Um pouquinho mais alto A gente viu aí 86 Abaixo de 20k Facilmente abaixo De 20k E agora estão aí Na casa Dos 24k Então subiram Um pouco Porém A tendência É que com a premiação Do Square Battle Estou gravando esse vídeo Domingo 9 e 11 Vou tentar soltar O mais rápido possível Esse vídeo E a tendência Que o mercado Caia ainda mais Família E aí A gente vem aqui Para a gente poder Fazer análise Daquelas cartinhas Que a gente está Meio acostumado Ali Vamos ver como Que elas estão No que que Se transformou E aí eu vou falar Para vocês também Em termos de tendência De mercado Vamos lá Lázaro Vou comprar aqui O Gabriel Paulista Que mano É a carta Que tipo assim Pelo fato De eu ter feito Em uma semana Mais de 2 milhões Com essa carta Praticamente Todo mundo Do grupo Ricos do FIFA Quer comprar Gabriel Paulista E não funciona Assim mano Você tem que analisar Como está o mercado Porra Vou comprar Gabriel Paulista Mas se a tendência Da carta é baixar Não compra agora Espera um pouquinho E aí A gente ainda vai ter Que contar Com a Digamos a sorte Para a EA Não trollar a gente Beleza Então fica atento É Essas cartas De over 82 Tomaguay Gabriel Paulista Boateng São cartas Ótimas Para quem tem Poucas coins Aproveite A premiação Do Square Battles Para pegar Abaixo de mil coins Acredito que Por volta de 10 10 10 20 Essas cartas Vão estar passando Abaixo Abaixo de Mil coins E vai ser Uma boa oportunidade E aí A gente tem O restante Do mercado Qual que é a tendência Do restante Do mercado Mano Tipo Eu tô com um pouco De receio Da EA Não mandar Nenhuma garantia Porque Eu percebi Que ela tá pouco Se lixando Para o mercado Ela não quer saber Se o mercado Vai estar em alta Vai estar em baixa Ela não tá se preocupando Ela não tá se preocupando Com o mercado E a prova disso É que ela não se preocupou Nesses tortes De mandar Um conteúdo bacana Para a rapaziada Estamos aí Porra Domingão A rapaziada Todo mundo querendo jogar Uma WL Querendo fazer um DMI Bacana E de repente Arriscar Tirar alguma coisa Ela simplesmente Não quis mandar Nada legal Para a comunidade Então você percebe Que ela tá pouco Se lixando Porra Já fizeram Eu não sei quantos bilhões Que ela fez Com esses tortes Mas foi muita 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 grana Então assim Entenda que existe Um risco Dela Deixar o mercado Caindo Ainda mais Por que? Porque isso não é a tendência A tendência É que o mercado Em baixa Ele comece a subir Porém Tudo que é tendência A EA Ela quer ir contra Essa tendência Em determinados momentos Para quebrar A rapaziada Que faz trade Então eu vou mostrar Daqui a pouco No que eu investi Quero falar sobre Essas cartas aqui Primeiro Para você ficar atento Tá Raul Albiol Baixou bastante De preço É uma carta Que a gente vê Sempre aí A 6 mil 7 mil Então é uma carta Porra Bruta demais Para você fazer trade Porém A gente tem Esse risco Da EA Simplesmente Quebrar o mercado E essa carta Voltar ali Na faixa De 3 e 500 Porém Rapaziada Perceba que Perceba que Olha só É 3 e 6 3 e 900 No PS4 Foi o menor preço Dela Desde Dezembro Então lá Se vão Dois meses De oscilação Mas sempre Sempre Em alta Sempre Absurdo 7500 Eu cheguei A ver Ela Cheguei Fazer Análise Dela Aqui Por 8 mil Coins Beleza Então Fica atento É uma boa Carta Para investimento Se A EA Mandar Alguma garantia Investimento De curto prazo Se a EA Não mandar Nenhuma garantia Investimento De médio Longo prazo Beleza O Stones Eu adicionei aqui Porque é um Zagueiro Muito bom Tá Pegando aí Abaixo De Mil Coins Também É top O Hermoso A mesma Coisa Zuma Também Rudiger Tatio Hernandes E Condé Também E o Bartra Também Todas as cartas Para você tentar Pegar abaixo De mil Coins Não corra Riscos Desnecessários Mas Lázaro Amanhã pode vir Um DMA E fazer o Gabriel Paulista Bater 3K Pode Não é o que a gente Tem visto Recentemente Infelizmente Por mais que venha Um DMA Muito hypado Galera Eu não acredito Uma alta Tão grande Dessas cartas Por isso é importante Você tomar bastante Cuidado Tá Aí A gente chega aqui Nos 8384 Essas cartas Sim Aí eu aposto Aí Numa Crescente Dessas cartas Aí A médio prazo Tá Se vier algum DME A curtíssimo prazo Vamos torcer Para que venha Aí nos próximos dias Se não vier Vai ser A médio prazo Tá Basicamente Eu só investi Em 83 Tá Peguei Cancelo Por 4k Uma carta Rapaziada Que A gente Vai começar A ficar Muito de olho Nela É esse Gomes Porque Ele Chega A um nível Dentro do jogo Ele chega A um A gente chega Né Ao momento Dentro do jogo Aonde que é uma Carta É Mesmo ele sendo Um zagueiro Muito bugado E eu estou usando Ele no meu time É uma carta Que Já não Tá Não dá mais Conta De segurar Rapaziada Aí E aí Com 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 isso Ela cai Bastante De preço Hoje Eu vi ela Passar Por 7 Por 7 E 600 7 E 600 E eu comprei Ela na sexta-feira Por 5 E 500 5 Eu fiz Um investimento Se não me engano De 2 milhões E meio Nessa carta Eu apostei Bastante Nela Porque Qual que é a minha Linha de raciocínio Acabou-se os totes A galera vai parar Com essa abertura Frenética De pacotes Tá Tipo Mercado Praticamente É A galera esgotou Os pacotes Que eles tem Então Como a maioria Não tirou por nenhuma Aí a galera volta Principalmente a galerinha Que vai começar A jogar Aí Né Agora Aí eu vou montar O meu time Vai lá no Gomes Como ele está muito barato Eu comprei ele muito barato De 5 E 500 Até 6 K Eu acredito Que ele suba Bastante E aí E por que que eu comprei Ele por esse preço Fazendo uma análise Com o Romagnoli E com o Acerb Naquele No momento Que eu comprei ele O Romagnoli E o Acerb Estavam por 4 E 500 4 E 500 O porra Muito barato Né É uma diferença Muito pouca E aí Analisando O Acerb O Acerb O Acerb Já teve vários momentos Eu lucro E a tendência É que eu lucre Bastante Com elas Tá Marcelão Da Massa Paguei Comprei vários Por 3 3 Burduada Tá 3 E 3 E 400 A maioria Eu investi Massivamente No Marcelo Também Foram Bastante Milhões Não sei Se 2 Ou 3 Milhões No Marcelo Já tem algum Tempo Que eu estou Juntando cartas Dele E aí O Graças A EA Não veio Conteúdo Hoje E ele baixou Tá E tipo assim É sempre uma Estratégia Minha Se eu tenho 1 milhão Eu deixo Ali uma grana Parada Pra poder Se o mercado Cair Eu investir Mais Nesse momento Eu estou Com 1 milhão E 94 mil E aí Eu vou investir 1 milhão E 94 mil Adivine que Chuta aí Eu vou investir No Marcelo Tá Vou investir No Marcelo Vou investir No Acerb Vou investir No Romagnoli São No meu ponto de vista As melhores cartas Mas Lázaro É Tipo Você vai investir Mais Porra 1 milhão A grana Que você teve Aí Você tem que comprar Muitas cartas Tive que comprar Muitas cartas Nesse momento Eu estou com 1.624 cartas Então tipo É um trabalho Trabalho dos infernos Será que vale a pena? Porra Se eu conseguir Ganhar aí 50% Eu vou faturar Muitos milhões Em cima disso Entende? Então eu acho Que sim Realmente Valeu a pena A gente vem aqui Para o Grimaldo Que é uma carta Que eu não costumo Acompanhar muito Só de relance O João Cancelo Baixou Mas eu não apostaria Nele Eu acho que A tendência É que se ele bater Um 5k 6k GG Mas já está Um pouquinho caro Tem cartas melhores Ali Por causa da Primeira Liga O Fernandinho A mesma coisa O Fernandinho Pode bater 14k? Pode Mas eu acredito Que mais ele vai Cair de preço Um titi O Magnolia Já falei The Bridge É uma carta Bem estranha Cara Tem hora que Eu acho que é uma boa Tem hora que não Talvez eu até tire Ela dali Moutinho Acredito que vai ser Uma das melhores Oportunidades Para a rapaziada Investir Também Porque é um 8-3 Muito bom Muito bom mesmo E o Felipe Eu fico em cima do muro Pelo fato de ser um 8-4 Não vai dar uma margem De lucro tão boa Moutinho aí Em determinados momentos Bateu aí Seus 4-800 Tá levando em consideração Que é uma carta Da Premier League Aí a gente vai ali Para os 8-5 Os 8-5 estão 8-5 e 8-6 Estão um pouco Raipado Carvajal Piquet De Gea Rúmels Alba Marquinhos Thiago Silva Luiz Alberto O Alexandro Continua Raipado Acho que mais Por causa do CR7 Parejo E o Rodri O que eu tenho Para falar Para você Sobre essas cartas Aqui rapaziada É Eu não vejo Como essas cartas Caírem mais de preço Por mais que a EA Não mande bons DMEs Pô A EA Cagou para o mercado Eu não vejo Essas cartas Caírem de preço Sabe por que? Temos um DME De garantia Icon Então Esse DME De garantia Icon Ele segura muito O preço Dessas cartas Teremos Teremos Novos DMEs De Icons Tipo Não um pacote De garantia Praga Mas o DME Específico De um Icon Esse DME Tende a fazer O mercado Subir Porque pelo Momento do FIFA A EA Já começa A mandar DMEs Um pouquinho Melhores Então assim Se de repente Você tem Muitas coins E tem tempo Para poder esperar Eu acho que Tirando o Alexandro Aqui Todas as outras Tirando o Alexandro E o Rodri Eu acho que Todas as outras Cartas São uma Ótima Oportunidade Tipo Pô Lázaro Eu não quero Ficar comprando Carta 8-3 Porque vai dar Um volume Muito grande Então Vai aí De 8-5 8-6 Deveria ter Comprado Antes Por exemplo O Salvador Lá do grupo Do Ricos Do FIFA Acho que ele Torrou 6 milhões Ou 8 milhões Se não me engano Em Rúmeus Quando o Rúmeus Estava ali 22k Então tipo O cara já está Tendo lucro Eu acredito Que ele não vai Vender agora Porque ele não Me falou nada Então já vai Ter um lucro Mas quando Essa carta Bater 30 Ou um pouquinho Mais alto Devido a bons DMEs Que a gente Torce Quem sabe Um dia Esses bons DMEs Venham O mercado Vai subir Novamente Beleza Rapaziada Então é isso Aproveitem A brecha No mercado De transferências Para você Poder investir Por causa Da premiação Do Squad Beleza Vou ficando Por aqui Até o nosso Próximo Conteúdo Um forte abraço Tchau Fui Tchau 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 Tchau